Queridos irmãos, queridos irmãos, bom dia! Hoje é sábado, dia 26 de agosto, da vigésima semana do tempo comum. Sábado também é um dia dedicado à Virgem Maria, pedimos a sua intercessão. E hoje, de modo particular, rezemos pela Arquidio Acese do Rio de Janeiro, onde toda a igreja está em peregrinação no Santuário de Aparecida com o Cardeal do Aranê. Inclusive, a nossa paróquia São João Bosco, alguns irmãos da comunidade estão presentes nessa peregrinação diante da Virgem Maria, vivendo esse momento da oração, a recitação do texto, a Santa Missa e também a Via Sacra, que é proposta todos os anos em peregrinação. Então, pensamos neste dia a intercessão. Nossa Senhora Aparecida, guarde a nossa vocação, guarde a nossa família, guarde cada um de nós e que possamos fazer desse dia um dia de louvor e gratidão, mas sobretudo de lembrarmos o amor, o cuidado e a proteção da Virgem Maria com cada um de nós. A primeira leitura de hoje é retirada do livro de Ruth. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, pessoa muito importante do clã de Elimelec, cujo nome era Bois. Ruth, a moabita, disse a Noemi, Permite que eu vá ao campo respigar atrás daquele que me acolher favoravelmente. Ela lhe respondeu, Vai, minha filha. Ela partiu, pois, foi respigar no campo atrás dos cegadores. Por felicidade, entrou ela na parte do campo pertencente a Bois do clã de Elimelec. Bois disse a Ruth, Estás ouvindo, minha filha. Não vás respigar no outro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas criadas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vai atrás deles. Acaso não ordenei os servos para não te molestarem. Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os servos tiverem buscado. Então Ruth, caindo com o rosto em terra, porstou-se e disse-lhe, Por que encontrei favor aos teus olhos, de modo que te tenhas interessado por mim, que não passe de uma estrangeira? Em resposta, Bois lhe disse, Foi-me contado tudo o que fizestes por tua sogra após a morte do teu marido. E como dissestes, e como deixastes pai e mãe e tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que antes não conhecias? Assim, Bois despousou Ruth, que se tornou sua esposa. Uniu-se a ela, e o Senhor deu a Ruth a graça de conceber, e ela deu à luz um filho. As mulheres disseram então a Noemi, Bendito seja, Senhor, que não te deixou, sem alguém para te resgatar. Que o seu nome seja célebre em Israel. Ele será para ti um consolador e um apoio na tua velhice, pois quem o gerou é tua nora, que te ama, que para ti vale mais do que os sete filhos. E Noemi, tomando o menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas deram-lhe o nome, dizendo, Nasceu um filho a Noemi, e chamaram-no de Obede. Foi ele o pai de Jessé, pai de Davi. Então, a leitura de hoje é uma continuidade, né? Ontem a gente viu ali a fidelidade de Ruth, que não quis abandonar a sua sogra Noemi, né? Diante ali da perca do esposo, e que quis permanecer com a sua sogra até o fim, e foi fiel numa terra estrangeira, onde ela não conhecia, quis seguir a sua sogra, a gente vê esse cuidado, esse amor, e hoje o Senhor que abençoa a sua fidelidade e o seu gesto. Então, logo no início da leitura, a gente percebe, né? Ela vai pedir a sua sogra para ir para o campo, ceifar. A sogra que, ali, com todo amor, vai dizer, vai, minha filha, e chegando lá, a própria palavra vai dizer, né? Por felicidade, ela vai encontrar um homem chamado Bós, que era uma pessoa importante do clã de Alimelec, e que, ao olhar para Ruth, a primeira atitude que ele tem é uma atitude de proteção, uma atitude de cuidado, e foi isso que chamou a atenção de Ruth, né? Como é que ele nem conhecia aquela mulher, vai protegê-la, né? Para que ela não seja molestada, vai pedir que ela esteja perto das criadas, que ela vai buscar água nos cântaros dos servos. Então, a gente vê o cuidado e a proteção deste homem para com ela, e talvez ela nunca tivesse experimentado isso. E, diante dessa situação, ela cai por terra, né? Ela não compreende, ela até questiona por que que ele vai tratar ela assim. E, em resposta, ele vai dizer, né? Eu escutei o teu cuidado, teu amor para com a tua sogra. Isso chamou a atenção, ou seja, ela foi uma mulher de virtude. O que é que chamou a atenção de Bós? A virtude, a fidelidade de Ruth para com a Noemi. Então, o fato dela ter sido essa mulher íntegra e fiel chamou a atenção deste homem. E é isso que as mulheres devem viver, essa graça, dessa virtude, dessa beleza. Ela não precisou seduzi-lo. O que simplesmente chamou a atenção foi o testemunho dela, o testemunho de uma mulher de oração, de uma mulher fiel, de uma mulher que não estava pensando em si, mas, ao contrário, não queria deixar a sua sogra sozinha. Então, justamente por causa dessa atitude, ele vai se encantar pelo testemunho dela, por essa mulher nobre e íntegra. Então, ele toma ela como esposa e que gera um filho, né? E esse filho que vai ser o pai de Davi, né? Então, a gente percebe que esse filho que vai ser o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, desculpa. A gente percebe que a pedagogia de Deus diante das situações, talvez naquele momento ela não compreendia, mas já havia uma promessa do Senhor na vida de Ruth. E é bonito porque o Senhor abençoa, né? Dando um filho e, sobretudo, a Noemi, que estava sozinha, e que ela vai dar continuidade à posteridade da sua família, porque ela tomou Ruth como a sua filha. E a própria palavra vai dizer, né? Ela amava bem mais do que os sete filhos que Noemi tinha. A leitura vai dizer, ela será para ti um consolo e um apoio, né? Está falando de Ruth para Noemi, na tua velhice, pois quem o gerou é tua nora. Ela está falando do filho que Ruth gerou, né? Obede será para Noemi esse consolo, porque Noemi perdeu os filhos e o marido. E face esse filho gerado por Ruth, será para ela esse consolo, dizendo que Ruth ama mais Noemi do que os sete filhos que ela teve. Certamente esse filho iria dar continuidade, né? Como neto, assim podemos dizer, à família, à posteridade. Então a gente percebe aqui a proteção de Deus, mas sobretudo a pedagogia de Deus e a sua fidelidade. O Salmo de hoje é o Salmo 127. Felizes todos os que temem o Senhor e andem seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás tranquilo e feliz. Tua esposa será vinha fecunda no recesso do teu lar. Teus filhos rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe de Sião e verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Então a gente vê esse Salmo a confirmação da primeira leitura, né? Na verdade vai falar dessa esposa que será essa vinha fecunda. Podemos retratar de Ruth que foi essa vinha fecunda na vida de Noemi, mas também essa fecundidade que o Senhor quer dar a cada um de nós, né? Deixar o Senhor desposar a nossa alma para que sejamos essa vinha fecunda para o Senhor. Ficundidade da graça que Deus dar a cada um de nós. E aí o salmista vai dizer, né? Assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. Então ele também nos faz lembrar que aqueles que temem ao Senhor, o Senhor abençoa, porque o temor do Senhor nos torna fiéis, né? A gente não... Aquele que teme não abandona o Senhor. Assim como Ruth não abandonou a sua sogra, nós somos convidados a não abandonar o Senhor, mas sermos fiéis diariamente. E aí o salmista termina que o Senhor te abençoe de Sião e verás prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Mateus. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmo nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que homens lhe chamem rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis pai, pois um só é o vosso pai, o Celeste. Não permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, o Evangelho de hoje nos faz uma grande chamada de atenção. Se nós prestarmos bem atenção, no início vai falar do contra-testemunho. O Senhor vai exortar dizendo, cuidado, não imitem eles, porque eles observam, mas não fazem. Dizem, mas não fazem. Ou seja, aquilo que eles anunciam, aquilo que eles pregam, eles não vivem, eles não dão testemunho. Aí eles vão dizer, né? Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmo nem com o dedo se dispõem a movê-lo. Então, aqui é uma reflexão. Como é o meu testemunho hoje diante do outro? Sobretudo nós que somos responsáveis, pastores. Nós que temos uma responsabilidade de cuidar do outro também. Pai e mãe, há uma responsabilidade. Qual testemunho eu tenho dado dentro da minha casa, dentro da minha comunidade, para exortar o outro, se eu não sou capaz de viver aquilo que eu peço? Então, esse evangelho de hoje nos faz refletir, né? Qual a minha postura? Qual a autoridade que eu tenho de exortar o outro? Será que eu tenho sido um bom testemunho? Será que eu exorto a vida de oração? Eu exorto a fidelidade? Eu tenho sido uma pessoa de oração? Eu tenho sido fiel ao Senhor diariamente? Eu tenho sido fiéis àquilo que a comunidade me pede de viver? Aquilo que eu tenho de me dar como regra, como ordem? Aquilo que dentro da minha casa, eu sou convidado a todo dia exortar, a formar, mas eu tenho vivido tudo isso? Então, o evangelho de hoje vai fazer essa chamada de atenção a cada um de nós. E no final do evangelho, o Senhor vai dizer, né? Antes, o maior dentro de vós será aquele que vos serve. Então, aquele que serve, não é o maior a nível de grandeza, mas é aquele que tem um coração grande, aquele que não está centrado em si, que se disponibiliza a cuidar do outro, que se disponibiliza a servir. E aí ele termina, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. O Senhor nos convida a essa pequenez, a essa humildade. E hoje eu quero deixar essa palavra para cada um de nós. Não queiramos ser grandes, queiramos ser vistos nas praças, como diz o próprio evangelho, mas ao contrário, peçamos a pequenez e a humildade da Virgem Maria, no sábado, dia dela. A Virgem Maria fez essa mulher pequena e humilde que ela nos ensine também a viver nesse dia essas mesmas graças. Tenhamos um belo sábado e que Deus os abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí